Não quero não, só tá ralando com ele aí Pô, parado, não vai falar mais quanto, caralho Fala só um, mano, fala só um, mano Quem é que é pra dar o dinheiro pra ele? Ih, galera, conta com nós aí Para com essa porra aí, mano Mata, mata logo, velho Mata aqui também, mata aí